Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! A vida é a aula de hoje sobre quadrilátero, convexo e não convexo. Se o seu intuito aqui era aprender polígono, convexo e não convexo, eu vou sugerir aqui, certo? Mas a regra é a mesma. Bom, como é que eu identifico qual desses dois quadriláteros são convexos e não convexos, certo? Bom, quando você passa um risco em um quadrilátero convexo, que é esse aqui vermelho, você pode ver que essa linha que eu tracei só bate em dois lados, no máximo dois lados, tudo bem? Não importa onde eu passe, dois lados também, bateu aqui nesse lado e nesse lado do quadrilátero. E assim vai, você pode fazer quantas você quiser aqui, bateu aqui e aqui, certo? Então, qual é a diferença do não convexo? Se você passar um tracinho aqui, assim, você vai dizer, ah, bateu em dois lados também, aqui e aqui, certo? Mas tenha calma. Vamos analisar aqui, fazendo dessa forma aqui. Pode prestar atenção que essa reta, o segmento de reta, ela entra na figura, sai da figura e entra na figura de novo. Está vendo? Então, ela bate o quê? Em um, dois, três, está vendo? Um, dois, três, quatro lados desse quadrilátero, certo? Enquanto nesse, só bate o quê? Em dois lados, no máximo, certo? Tudo bem? Então, aqui, pode ver que ele não... aqui ele entra, sai e entra de novo no quadrilátero. Aqui não, ó. Ele entra e sai, certo? Não entra novamente, não tem como. Não importa quantas retas você passe aqui, você não vai conseguir esse efeito. Esse efeito aqui, ó. Entrar, sair e entrar. Tudo bem? Então, convexo, vermelho. Não convexo, esse quadrilátero azul. Tudo bem? Até uma próxima videoaula, pessoal. Assista a próxima. Se eu conseguir que você chegasse até aqui no vídeo, é porque eu consegui lhe ajudar. Me ajude também, de alguma forma. Clica ali no curtir e se inscreve no canal. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.